A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou um projeto que prevê a responsabilização de familiares pelo abandono afetivo do idoso. O Estatuto do Idoso, aprovado pelo Congresso em 2003, garante prioridade às pessoas da terceira idade na atenção aos direitos como saúde e alimentação. No Brasil, crescem os registros de violência contra idosos, a maioria por abandono ou negligência. Um projeto aprovado na Câmara prevê pena de detenção de um a três meses, que pode ser convertida em indenização à vítima, aos familiares que abandonarem seus idosos. Muitas vezes a família nem percebe que ela poderia estar ajudando e que o idoso precisa dela naquele momento. Então, é uma chamada, apesar de estar previsto no Estatuto do Idoso a responsabilidade da família, mas quando existe aí uma força maior, infelizmente ainda é preciso, ela chama a atenção da família para esse cuidado com o idoso. Segundo especialistas, no entanto, a maior parte dos casos de abandono decorre da própria trajetória de vida do idoso, que se afasta das pessoas ao longo da vida. Eles também não concordam que a lei deva obrigar os filhos a dar afeto aos pais. Nós precisamos enfocar a educação das pessoas sobre o envelhecimento. Nós precisamos enfocar, nós precisamos dotar as nossas famílias de condições de elas terem saúde nas suas relações. E não criminalizar, penalizar, seja através de detenção ou de indenização, aquele que não deu afeto para o pai. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois, segue para a análise do Plenário da Câmara.